E aí, tudo bom? Eu sou o Arthur Diniz, e esse é mais um vídeo da Depradições. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aproveita a me seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela aqui embaixo. Lá eu tenho publicado alguns vídeos que não vêm aqui para o YouTube. O vídeo de hoje é diretamente de Carapó, Mato Grosso do Sul, aonde ocorreu a segunda festa do laço da fazenda a Santo Antônio. E a laçada aqui em questão foi o duelo de Moares. Representando o rancho Marca V5 e montando a Muda Estrelinha, o Gucane foi um dos campeões. É a Marca V5 fazendo a diferença no Mato Grosso do Sul. Confere como foi. Vai embora o Hugo, vai embora o Gucane, agora vamos trabalhando. Essa é máquina de pegar a boia, agora vai trabalhando, agora vai o Hugo. Aí lá vai o Gucane por ali, agora vai trazendo e vai levando. É o Gucane que vem por ali, agora vai trabalhando. É o Paulinho, prepara o Paulinho. Aí lá vai o Gucane, agora mandou. Aí lá vai o Gucane, agora botou limpa dele. É limpa dele, é limpa dele, bandeira. É limpa. Mais uma. É boa, armada é 100 anos, lá vai ele agora. O Gucane vai trazendo por trás do boi pra nós, Hugo. Vai trazendo por trás do boi pra nós, Hugo. O primeiro cavaleiro de 100%, viajou. Vamos lá, capricha e mira pra não perder. Lava o Gucane, agora trouxe. Vamos lá, lá trouxe na mira. Eu quero ver lá embaixo, agora trabalhou. Eu quero ver lá, Hugo. O Hugo não pode perder de jeito, maneira. Aí vai trabalhando pra mim. Eu quero ver no brote, agora viajou. É boa, e a trote no meio da pista. Agora vai ter que pegar bem demais. Abriu. E é ponto. Obrigado mais uma vez, Paulo Sérgio. Vem pra 100%. Lá vai o Gucane. O Gucane viajou pra mim. Lá vai ele agora pra 100%. Mandou, mandou, mandou. 100%. 100%. 100%. Vem o Acre. Aí vem o Acre. Agora vai bater a porteira. Agora vai viajar. Agora vai lá cima do boi. Agora vamos trabalhar. Agora lançou. Abre a porteira pra ele. Abre a porteira. Começa a final. Três laçadores. Mandou. Epa. Agora vai ajeitando pra mim. Embaixo. É a cena, Manureira. Agora vai trabalhar. A marca V5. É a marca V5. Agora vamos trabalhando. Agora vai embora, garoto. Abre a porta pra mim. Agora vem o Gucane agora. Aí vem o Gucane agora. Vídeo, você me mandou pra fora. Aí ajeitando a batida. Agora vamos trabalhar. É a finalira. É três laçadores agora. Agora trabalhar o estado do Acre. É o estado do Acre presente. Mandou pra ele. Mandou, mandou. Mas é o Dugo. É sensacional. É sensacional. Agora vamos trabalhar. Ele vem por ali. Agora vem esperando o melhor momento. É a batida do laço brasileiro. Vamos trabalhar o UGA. Agora vamos embora. Vamos lá, UGA. Agora vamos trabalhando. Vamos trabalhar agora. É o estado do Acre. Agora é muladeiro. Isso é muladeiro de verdade. Vamos trabalhar na escuderia do Paulo Sérgio. Bateu. Minha Nossa Senhora Razinha. Vai ter o Razinha. Contou com a sorte pra ele. Finalizando lá embaixo. Agora vai chegando mais uma pra ele. É boa. Essa pra mim é gravar o UGA. É o Gocane que vem. Agora pode chegar e a final. E a final. E a finaleira. Agora vão estar três laçadores na final. É dois do Acre. Um do MS. Vai trabalhar. Então agora vai embora o UGA. Vai embora o Gocane. Agora mandou no pulo do gato. Deu certeza pra ele. Agora bateu. Morteira sensacional. É a boa do UGA. É a boa do UGA. Agora vai chegar pra mim. Agora vai voltar. É o Hugo que vem por ali. Agora vem na batida. Agora tá trabalhando. É a finaleira. É a finaleira. É a finaleira. É a finaleira. Aí tá trabalhando. Não vai embora. Não quero ver. Vai botar a valentão. Não vai chegar no prêmio. Na boca do brilhante. Aí aceitou no prêmio. Agora vamos embora. Vamos pra cima. Vamos embora. Vai botar a valentão. Não vai chegar no prêmio. Então vamos pra cima do boi. Ali vai mandar a quadra pra ele. Então vai finalizando embaixo. Vai ter o sentido. Agora é mais uma. Vai voltando lá o Rook e o Caçapava. Vamos lá. Vem Hugo. Vem Hugo. Vem Hugo. Vem Hugo. Vem Hugo. Tá trabalhando. 9 e volta sem perder nenhum aos 3 laçadores. 9 e volta sem perder nenhum aos 3 laçadores. Vai lavar o Hugo Cane agora. Vai lavar o Hugo Cane agora. Vamos trabalhar. Agora vai no estado do Acre. Aí a marca B5 vai ser na madureira. Aí bora Hugo. Aí bora Hugo. Agora vamos trabalhando. É o Hugo que vem por ali. Agora vem na batida. Vem esperando o melhor momento. Aí bora garoto. Agora é pra cima do boi. Agora vai ajeitando a batida. Aí ajeitando a batida pra mim. Agora vai trabalhar. Vai lavar o Hugo. Agora mandou. Agora vai pra gente. Agora vai trabalhar. Endereçada bem a Nossa Senhora. Pregada, colada, armada. É boa pra ele. Vai voltando lá embaixo. É a décima volta. É a décima volta. Aí tá trabalhando. Agora vem o Hugo. Aí vem o Hugo. Agora abriu a volta nova. Abriu a volta nova. Agora vamos pra cima. É o estado do Acre. Mandou. E é mais uma. Pra ele é sensacional. Volta o Triquês. 12 voltas. 12 voltas de final. Abriu a porteira pra ele. Vamos lá. O Hugo Cane vem chegando pra mim. Lá vai. Aí vem chegando. Na verdade é uma só. Vai ser definida no cupim. Vai ser definida no cupim. Abriu e mandou. Olha lá. Olha lá o que eu falei. Olha lá o que eu falei. Vamos lá pra cima do boi. O Hugo Cane. O Hugo Cane. O Hugo Cane vai nele. O Hugo Cane é ponto. E aí vem quem abre a volta. Aí vem o capitão da volta. O primeiro cara a laçar 100% a ele. O Hugo Cane. Aí vem chegando pra mais uma. Lá vai. Ele agora trabalhou. Aí vai trabalhando pra mais uma. Mandou, mandou, mandou. Olha lá minha nossa. Olha lá minha nossa. É mais uma. Não é dos anjos. É mais uma. E é ponto.